Escola, teu nome é história, cantada no mês de abril, com um cântico de glória que fez vibrar o Brasil. Escola, teu nome é o templo da virtude e do civismo, na convenção eis o exemplo do elevado patriotismo. Escola na terra etuana, trazes a chama bequista da ideia republicana. Implantada em chão paulista, escola, teu nome é o templo da virtude e do civismo, na convenção eis o exemplo do elevado patriotismo. Escola, infância festiva, um grande porvir te almeja, que a tua mensagem viva, para sempre bendita seja. Escola, teu nome é o templo da virtude e do civismo, na convenção eis o exemplo do elevado patriotismo. eis o templo da virtude. Aplausos. 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 A CIDADE NO BRASIL